Só quem tem mais de 35 anos de mercado, o GP Desenvolvimento Urbano, para ter um empreendimento como esse, um atendimento personalizado, anote o WhatsApp ao 9 4702 79 73, está na sua tela, mande um WhatsApp que o GP vai te atender de uma forma segura e personalizada. Vale a pena você conhecer o Florada Raízes, um empreendimento fantástico, olha a localização, excelente, rodovia em duplicação, próximo ao centro de Cotia, Vargem Grande Paulista, o bairro super planejado, vizinho da natureza, mais de 250 mil metros quadrados de mata atlântica e aqui você encontra tudo o que uma segurança de condomínio oferece, só que sem taxa de condomínio, olha só que maravilha. E agora é a hora de você investir na sua casa nova, olha só, fibra ótica com acesso rápido à internet você tem aqui, câmeras de monitoramento também, CIGTEC é o Centro de Integração e Desenvolvimento Tecnológico, ruas largas, ciclovia integrada, aquela voltinha de bicicleta tranquila, calçada concretada para aquela caminhada e sem contar o sistema inteligente de iluminação pública em LED. Fantástico, né? Lotes entregues com o sistema individual de esgoto aprovado pela CETESB e obras em ritmo acelerado. E o melhor de tudo, para pagar está fácil, uma pequena entrada facilitada e mensais a partir de R$ 790,33. A partir de R$ 790,33 mensais para você realizar seu sonho. Já que é uma construção, tem uma parceria com vários arquitetos e o anteprojeto já é um presente da AGP para você. Então vale a pena conhecer, anote mais uma vez o telefone é o 947-02-7973. Está aí na sua tela, sem contar que tem outros empreendimentos para você conhecer da AGP Desenvolvimento Urbano. Aqui em Cotia, Raposo Tavares, tem também em Itupeva, Itapevi, tudo para você aproveitar. Mais uma vez o WhatsApp é o 947-02-7973 e condições imperdíveis para você investir no melhor momento da sua vida no imóvel. Quem investe em imóvel nunca erra. Florada Raiz, imperdível, um bairro planejado que é todo seu.